Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. No dia de hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a Palavra do Senhor para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela nos conceda por sua intercessão a graça de ter um coração aberto a esta Palavra, que acolha a Palavra do Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com muita alegria estamos hoje aqui nesse programa Palavra de Deus Meditada, nessa semana tão especial de preparação para a vinda do Espírito Santo. E o trecho da leitura de hoje que a gente vai meditar um pouquinho, ele é de Atos 20, 28 a 38. Ele nos diz assim, Naqueles dias Paulo disse aos anciões da igreja de Éfeso, Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estáis sempre atentos. Lembrai-vos que durante três anos, dia e noite com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobissei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, Há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou e se rezou com eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto e lançaram-se ao pescoço de Paulo. O beijavam, aflitos sobretudo, por lhes haver dito que não tornariam a ver o rosto. E o acompanharam até o navio. Essa leitura é muito linda porque vai mostrando Paulo que dá as últimas orientações para aquela comunidade. Que bonito da gente ver como Paulo foi capaz de fazer da sua vida um serviço. Assim ele também vai orientando todos aqueles que estão à frente da igreja. Ele diz, cuidai do rebanho, cuidai das pessoas que vos são confiadas. É assim também a nossa missão diante do povo de Deus. Mas em especial hoje a gente também lembra a figura do Padre, no qual é confiado o rebanho. Confiado àqueles fiéis que Deus lhes dá. Essa confiança a gente pode ter também rezando. Rezando por aqueles que estão à frente da nossa igreja. Não é mesmo? E que bonito quando Paulo nos diz que ele não cobiçou nada. Não cobiçou ouro, não cobiçou prata. Ele trabalhou com as suas próprias mãos. E mais, ele vai dizendo, eu vos mostrei como fazer. E vocês devem também fazer o modo. Depois ele diz essa frase tão linda. Há mais alegria em dar do que em receber. Essa grande alegria que nós podemos ter no coração quando nós doamos algo. Quando nós doamos a nossa vida, quando doamos o nosso tempo. Quando trabalhamos na igreja, nas pastorais. Quando fazemos algo de bom. Essa alegria ninguém pode tirar de nós. É uma grande alegria. E isso quem já fez sabe que isso é verdade. Então, cada vez mais, Jesus vai pedindo para nós essa linda atitude. De dar com alegria. Sem pedir nada em troca. Porque temos mais alegria em dar do que receber. E hoje, para quem está acompanhando a semana, a gente também vai refletir sobre dois dons que nós temos. O dom da fortaleza. E é bonito porque, olha, a respeito do dom da fortaleza, o Papa nos diz o seguinte. Com o dom da fortaleza, o Espírito Santo libera o terreno do nosso coração. Liberta-nos do torpor, das incertezas, de todos os temores que possam deter a ação do Espírito em nós. E ele nos ajuda a uma vida autêntica e joiosa. Esse dom da fortaleza é uma verdadeira ajuda. É uma força que liberta-nos também de todos aqueles impedimentos que nós temos durante a nossa vida. A fortaleza, a força do coração, é esse o dom que nós vamos invocar e pedir ao Espírito Santo. Que possamos ser fortes. Fortes diante das dificuldades. Fortes diante de tudo aquilo que vai nos impedindo de servir, de dar com alegria. A fortaleza, ela vem de dentro. E ela vem pela certeza da presença do Senhor em nossa vida. E junto com o dom da fortaleza, nós temos o dom da ciência. Ainda assim a gente vê, mais uma vez o Papa nos diz. A ciência que deriva do Espírito Santo, ela não se limita somente ao humano, ao conhecimento humano. Não, diz o Papa. Ela é um dom especial para a gente entender a criação e a grandeza do amor de Deus. Nós temos profundamente a grandeza do amor de Deus para com a sua criatura. Quando nós iluminamos a nossa mente, o nosso coração, com o dom da ciência que vem do Espírito Santo, nós vamos compreender que toda criação vem de Deus. Todo dom vem de Deus. Que nós podemos, como diz o Papa, ver na beleza da natureza, na grandiosidade das coisas criadas, a mão de Deus ali presente. Esse é outro dom que devemos pedir ao Espírito Santo. Que Ele venha em nós, nos encha com o dom da fortaleza, para termos a força de enfrentar as dificuldades, de enfrentar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nos dê o dom da ciência, que nos faz ver Deus trabalhando na história, nas coisas, nas vicissitudes humanas. Esses dois dons que hoje nós pedimos ao Senhor, eles possam nos ajudar a entregar a nossa vida cada vez mais, a nos colocar numa atitude também de receber o dom do Espírito Santo, que nós vamos com coragem, eu sei, receber nesse final de semana. Então pedimos, pedimos que o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, venha sobre nós, nos ajude a vivermos a fortaleza e a ciência como dons, como dons do Espírito. Então peça, não tenha medo, peça ao Espírito, para que Ele venha, para que Ele faça morada em teu coração. Ele quer, Ele deseja que nós peçamos, Ele deseja que nós nos entregamos a Ele e peçamos, vinde Espírito Santo, vinde e faça morada em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, vem dar-nos divina essência, que como é eterno, faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência, pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer, vai sentar-se à mesa, para quem luta, Deus quer o pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Amém.